Eu nasci pra ser vaqueroso Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou Meu amor era um vaqueiro Meu pai também foi vaqueiro Com tradição de família Eu nasci pra ser vaqueiro Pelo esporte é vaquejada E o meu bebê sagrado É quando amanhece o dia A boiá chamando o gabi Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou No lugar em que nasci Eu jamais esquecerei Nas noites enoaradas As canções que eu cantei Passa pelo que passei Pra chegar aonde estou Selando este patrimônio Que meu papai me deixou Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou Hoje o meu filho é vaqueiro Dando continuidade Ele é feliz no esporte Pra mim só esta saudade Pois a minha multidade Foi o privilegiado Campeão das vaquejadas Em todas as festas Diga bem Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou Meu amor era um vaqueiro, meu pai também foi vaqueiro Com tradição de família Eu nasci pra ser vaqueiro Meu esporte é vaquejada E o meu dever sagrado E o meu dever sagrado É quando amanhece o dia Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou Hoje meu filho é vaqueiro Dando continuidade Ele é feliz no esporte Pra mim só esta saudade Pois a minha multidade Foi o privilegiado Campeão das vaquejadas Em todas as festas Diga bem Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro, eu sou E o meu dever sagrado